Ele quer o meu serzinho Porque ele é meu amigo Ele quer o meu serzinho Porque ele é meu amigo Ele quer o meu serzinho Um dia que eu vou fora Eu não quero choro, não quero grito Eu só quero ao meu lado Um becicinho, um becicinho Eu só quero ao meu lado Um becicinho, um becicinho Um dia que eu vou fora Eu não quero choro, não quero grito Eu só quero ao meu lado Um becicinho, um becicinho Eu só quero ao meu lado Um becicinho, um becicinho Eu só quero ao meu serzinho Porque ele é o meu primo Porque ele é o meu primo Eu só quero ao meu serzinho Porque ele é meu amigo Porque ele é meu amigo E canta ao meu serzinho Vai, canta para o primo E canta ao meu serzinho Vai, canta para o primo E canta ao meu serzinho Mostra a tua alegria E canta ao meu serzinho Vai cantar para o seu primo Que a cabeça é assim, eu vou mostrar sua alegria